O que vai? No mínimo, duas mil pessoas. Estou muito boa, o Teatro Crevo, que é o segundo melhor, tem 15 mil lugares. O Teatro de Crevo ao ar livre? É. E você pretende fazer o Teatro ao ar livre lá? Vai dar para mais de mil pessoas? 15 mil. Do ar livre? Claro. Foi bom. Talvez não caiba tanto os 15 mil, mas com a quantidade de... 20 pessoas alcançadas. Como se fosse uma arena. É, uma arena. Você gosta de arena mesmo? Claro. O que é isso aqui? Olha, isso aqui tem 50 anos. Mais de um milhão, 60 anos. Mais de um milhão, 60 anos. Mais de um milhão, 60 anos aqui. Isso aqui é o único. Não, não é o único da coisa que tem. Mas é fechado. Não, não precisa. O que é isso aqui? A gente vai ver calma. Opa, você pediu calma. Que maravilha, você se acalmou. O que calma? Acalmei, Vitor. Eu não estava nem preocupado com isso. Tem que abrir. Abre para ele. Abre para mim, vai. Mas isso é o vídeo de que? O Teatro Oficina? É um dos livros do Teatro Oficina. Então tem artista aí, tem tudo. Tem o de ouro. É, tem história. É um livro de ouro. Eu tenho um outro, tenho uma porrada de livros. Eu tenho o de ouro de fotografia também, que é muito bom. O Teatro Oficina. Eu quero fazer o Teatro Oficina. O Teatro Oficina. Eu gosto do acervo do teatro da oficina, como a gente fez hoje o acervo vivo acontecendo hoje. Mas você gosta de ser ator? Gosto de ser ator. Beleza. Eu sou um artista. Que bom. É muito bom. É lindo da filiação, legal, bonito. Ó, mundial. Mais cinquenta a mais. BNDS. BNDS. O orósculo já. Claro aí. Os símbolos. Aí vai contando a história de frente. É assim que a Silva Becker tem... Bom, deixa. Depois a gente vê. Agora o pessoal tem que ir embora também. Tá bom. Tem uma história aqui. A Silva Becker foi muito importante. Tem uma história aqui. Tem que dar uma olhada. Claro que não vai. Ela inaugurou já. Ela que quebrou o champanhe. Tem que curioso. E agora fazemos o quê? Agora você decidiu usar aquele... Agora fazemos o seguinte. Vou te convidar no teatro, no programa, para você fazer aquela brincadeira. Aquele jogo lá das três pistas. Qual jogo? Eu não sei. Eu sou péssimo para jogar. Não, eu queria ser entrevistado. Intervistado. No meu programa não tem entrevista. Tem jogo. Mas eu sou um palhaço. Não, mas aí não. Não tem. Aceita algum diálogo. Assiste o programa em casa, aquela parte que... Mas eu não sei fazer tudo. Você sabe fazer a porta da esperança. Eu dou três palavras e você não sabe o que é. Eu digo, por exemplo, palco, poltrona e artista. Qual é o resultado? Teatro. Puta peça fantástica. O que significa isso? Teatro. Teatro. Então é isso. É só um jogo de palavras. Ah, bom. Peixe, oceano e banhista. O que significa isso? Mar. Peixe, oceano e artista. Não, peixe, oceano e banhistas. O que significa isso? Praia. Praia. Ah, então. Você sabe jogar. Fácil. Ele tá no jogar. Acabou de ganhar um milhão. É a coisa que eu mais adoro. Quem ganha um milhão pode fazer a reforma, então. Aí responde a pergunta dele. Isso. Não, eu não. Vamos, Fox. Tchau, Zé. Vai, com Deus. Tchau, Zé. Vou transferir a capolanga pra lá e vou dar prêmio pro outro público, tá todos espreendendo o prêmio. Tem mais isso, né? Eu cheiro de ver. Ah, quero ver. Eu cheiro de ver pro periodo. Eu cheiro de dar pro periodo. Tu, tu também. Tchau, Zé. Vai com Deus. Está com o motorista ali? Trabalhando lá, tudo. Vai de táxi? Se pegaram o táxi, você perdeu. Arruba o carro aí. Vai levar. Ele vai te mandar levar. Não se preocupe. O motorista que vai te levar, ele é suicida. Ele bate com o carro, mas eu vou morrer. Não tem medo. Ele me matava. Isso aqui é questão de cérebro. O motorista da bomba. Danete, né? Danete. Eu não tenho que fazer uma aqui com a equipe. Você está fazendo aqui, eu vou ver. Não, mas assim, como estávamos conversando, eu explico. Eu não vou te prometer nada que seria deviantado. Eu só me disponho. Tá bom. Obrigado. Obrigado.